A vida do imigrante A vida do imigrante não é boa de contar Deixa pai e deixa mãe e filhos a chorar Oh português imigrante, estão todos à tua espera Olha para regressar, Portugal que é nossa terra Oh português imigrante, estão todos à tua espera Olha para regressar, Portugal que é nossa terra Para ganhar sua vida, não esquece a sua raiz Ele vai para o estrangeiro, mas um dia volta ao país Para ganhar sua vida, não esquece a sua raiz Ele vai para o estrangeiro, mas um dia volta ao país Oh português imigrante, estão todos à tua espera Olha para regressar, Portugal que é nossa terra Oh português imigrante, estão todos à tua espera Olha para regressar, Portugal que é nossa terra Tu não esqueças a família, português que vai embora Toda a gente ficou triste, e teu coração só chora Oh português imigrante, oh português imigrante Oh português imigrante, estão todos à tua espera Olha para regressar, Portugal que é nossa terra Oh português imigrante, oh português imigrante Oh português imigrante, estão todos à tua espera Olha para regressar, oh português imigrante Oh português imigrante, estão todos à tua espera Olha para regressar, Portugal que é nossa terra Oh português imigrante, oh português imigrante Oh português imigrante, estão todos à tua espera Olha para regressar, Portugal que é nossa terra Oh português imigrante, oh português imigrante Oh português imigrante, estão todos à tua espera Olha para regressar, Portugal que é nossa terra Oh português imigrante, oh português imigrante Oh português imigrante, estão todos à tua espera Olha para regressar, Portugal que é nossa terra Oh português imigrante, estão todos à tua espera Olha para regressar, Portugal que é nossa terra Obrigado por assistir